Fala minha tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal aí, ativam as notificações, tamo junto é nóis. Se inscrevam no canal e ativam as notificações, deixando o like, ajuda demais, demais mesmo, sabe? E é isso, vamo lá. Tô aqui gravando essa pra vocês, vamo pegar um time aqui que eu nunca vi na vida assim, em partes, né? O Almirante, pode ser bastante reconhecido, mas eu vou com técnicas novas agora. Vou bater os penitidos tudo no mesmo canto. Tudo no mesmo canto, presta atenção. Ah, o goleiro defendeu um. Vamo lá, vamo lá. Vamo defender, meu goleiro. Você também, viu? Que que é isso? Toma. Vamo, 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 vamo. Que que é isso? O que que é isso? Ah, 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 ah. Vamos embora, vamos embora. Pula. Iiixo! Dê ruim. Mas rapaz. Tá até na frente. Toma. Vai. Vai. Pega o meu goleiro. Isso aí. Mostra talento. Mostra talento. Vamos ganhar essa aqui no choro. Eu bati errado. Eu quebrei a promessa. De bater tudo no canto. Mas é isso. Acontece. Falou. Tamo junto. Tchau. Tchau.